Sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Poliã, mas podem me chamar de Poli. Vão se inscrevendo, curtam, compartilham, comentem e espalhem pra todo mundo, tá? E se inscrevam, ativem o sininho. Bem-vindos à continuação da personalização do meu celular. Só pela misericórdia. Vai ficar beleza isso. Espero que vocês gostem disso, porque pensam num negócio que dá trabalho. O que dá trabalho não é configurar, o que dá trabalho é decidir o que colocar. Foi um gatinho, foi o Batman, foi o quê? Fico mais neutro. Vai ficar uma coisa bem legal, prometo. Então vamos parar de olhar lá e bora lá pro vídeo. Vou dar uma última ajeitadinha nessa página. E vou começar a colocar funções naqueles botões que eu tinha colocado dos adguestes maiores. Procurando mais adguestes pra próxima página. Acho que eu vou colocar o nome do clima, mas da própria Samsung mesmo. Um pouquinho menos de transparência, né? Pra aparecer. Também um adguestes de música da própria Samsung. Tem lá também do iPhone, mas eu gosto desse padrãozinho da Samsung. É bonitinho. Vou colocar a bíblia também, né? Bom, ficou muito básico. Agora, vou comparar. Vou colocar alguma cor aqui, né? Um pouquinho mais de personalidade. Com o Simple Photo with Guest, vou adicionar mais imagens à minha página. E funções também de aplicativos. Esse bonequinho meu aqui. Nem de longe aparece com esse daqui, mas... Fica legal. Fica legal. Agora, vou mexendo o tamanho dele, pra dar uma encaixada melhor lá na página, né? Na aba. Não, não ficou ainda muito bom, né? Mexi de novo. Uh. Um pouquinho mais... Um pouquinho mais potencial. Não, não, não é? Um pouquinho mais claro. Um pouquinho mais querido. Uou... Uma coisa mais tem. Um pouquinho, sim... E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. Agora eu vou escolher os aplicativos em que esses vídeo guests vão chamar. Prontinho, mais alguns. E assim ficou pronto. 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 E assim ficou pronto.